Ah, 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 ah O MC Prepara, prepara Hoogies identified Alô, JV, tamo junto, ei E fizeram êxito Só na vitória Ela é malvada, ela é sedenta Ela capricha na sentada, dançando em câmera lenta Ela é malvada, e não tem dó de dó de dó de dó E quando eu boto ela geme e vem Ela é malvada, ela é sedenta Ela capricha na sentada, dançando em câmera lenta Ela é malvada, e não tem dó de mim Quando eu boto ela geme e vai fazendo assim Alô, mestre, nas encomendas, alô, Marcos Seton, ei Use pode pá, tamo junto, ô Vai, parecia R&D, vai, Ricardo Diego Ela é malvada, ela é sedenta Ela capricha na sentada, dançando em câmera lenta Ela é malvada, e não tem dó de dó de dó E quando eu boto ela geme e vai fazendo assim Ela é malvada, ela é sedenta Ela capricha na sentada, dançando em câmera lenta Ela é malvada, e não tem dó de dó de mim E quando eu boto ela geme e vai fazendo assim Alô, Dalição, tudo do DM, tamo junto, hein Para, é da sopreira Alô, Claverland, tamo junto, ô Ai, dai, 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 dai Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá É só tempo que nunca passou Música Hoje a mulher brigou comigo Já arrumei mais um multe Pra sair de casa agora eu vou virar um fugitivo Tô com grana pra gastar Meu cartão é sem limite Desce logo um outro e pá que eu tô pior que a lá A mulher brigou comigo Já arrumei mais um multe Pra sair de casa agora eu vou virar um fugitivo Tô com grana pra gastar Meu cartão é sem limite Desce logo um outro e pá que eu tô pior Abre, abre, abre esse cabaré Abre, abre, abre esse cabaré Eu não volto mais pra casa Tô brigado com a mulher Abre, abre, abre esse cabaré Abre, abre, abre esse cabaré Eu não volto mais pra casa Tô brigado com a mulher Não volto mais pra casa Tô brigado com a mulher Tô brigado com a mulher Tô brigado com a mulher Alô, YouTube PZero Alô, Rio, tamo junto Alô, Rio, tamo junto Alô, David Barber Vai, nesse, tá sem comendas Alô, Ebi, foi muito marcas Vai, Diego, bota furando, meu filho Tô brigado com a mulher Minha mulher brigou comigo Já arrumei mais um multe Pra sair de casa agora Eu vou virar um fugitivo Tô com grana pra gastar Meu cartão é sem limite Desce logo um outro e pá que eu tô pior Hoje a mulher brigou comigo Já arrumei mais um multe Pra sair de casa agora Eu vou virar um fugitivo Tô com grana pra gastar Meu cartão é sem limite Desce logo um outro e pá Abre, abre, abre esse cabaré Abre, abre, abre esse cabaré Eu não volto mais pra casa Tô brigado com a mulher Não volto mais pra casa Tô brigado com a mulher Abre, abre, abre esse cabaré Abre, abre, abre esse cabaré Eu não volto mais pra casa Tô brigado com a mulher Eu não volto mais pra casa Tô brigado com a mulher Alô, Mando do Corte Tamo junto, é Vai, mencinho É, bota e a crevida Tamo junto Ê, Felipe Viturinha Bota a furan Abre, abre esse cabaré Abre, abre esse cabaré Aumenta o volume do Paredão Vai, menino Vai, menino Sim, ó E piseira E piseira E piseira E piseira Paredinha LD Vai, galego da pampa Tamo junto E a festa começou E tá tudo liberado Cerveja no jeito O som tá regulado Pra no final da festa E eu bota a pressão Com o som do meu carro O Pancadinho padrão O Paredão topado Chamando a bota Vai, ei Tudo entreado E a nega desce Me subindo Tudo entreada Descendo até o chão Paredão no chefe Pra ver, ganho É só no Pancadinho Sempre a pressão É só no Pancadão As nega desce até o chão Pancadão Sempre a pressão Olha a paredão no chefe Pra negão e com pressão Só no Pancadinho Sempre a pressão É só no Pancadão As nega desce até o chão Sempre a pressão Paredão no chefe Já me entenda Só aquele jeito Vai, aquele jeito Vai, vai O Asley C.B. Tão de C.B. Alô, Rion Isto é do Pizê Tamo junto Alô, Aura do Rit Tamo junto Alô, Paredinha Estranha Alô, Pedro Igor Matheus Henrique MH Acessório Zogabundo Tamo junto E a festa começou Tá tudo liberado Cê veja no jeito O som tá regulado Pra no final da festa E eu botar pressão Gozando o meu carro O Pancadinho padrão O Paredão topado Chama na volta Tá raqueiro tudo entreado E as nega dançando e subindo Tudo entreada Descendo até o chão Paredão no chefe Pra nega ouvir com pressão É só no Pancadão Sente a pressão Só no Pancadão As nega dançam até o chão O Paredão no chefe Pra nega ouvir com pressão É só no Pancadão As nega dançam até o chão Pancadão Sente a pressão Paredão no chefe Paredão no chefe Paredão no chefe Pra nega ouvir com pressão Aumenta o volume do Paredão Com o MC Chego Que miséria é esse Vamos embora Essa vai tocar Nas vaquejadas Do meu Nordeste Alô, Diego MV Multimarcas Respeita melhor Tamo junto, ei Levei meu caminhão Carregado de relada Puxando um paredão Pra esquentar a vaquejada Vou logo tomar uma Se prepare em estere Que o vaqueiro Entregado ainda Quer dançar com esteja Na primeira rodada Eu comi muito Foi poeira Da segunda em dia Aí que foi bagaceira Na primeira rodada Eu comi muito Foi poeira Da segunda em dia Aí que foi bagaceira Vai, vai, vai Vaqueiro de virão Aperta a luva Calça a bota E vem estralando o chicote Vai, vai, vai Vaqueiro sensação Depois do gado Na faixa Tem que ver o caminhão Vai, vai, vai Vaqueiro de virão Aperta a luva Calça a bota E vem estralando o chicote Vai, vai, vai Vaqueiro sensação Depois do gado Na faixa Tem que ver o caminhão Tom de cês Com de cês Se prepare e estere E o vaqueiro entreado ainda quer dançar piseiro Na primeira rodada eu comi muito Foi poeira, da segunda em diante Aí que foi bagaceira Na primeira rodada eu comi muito Foi poeira, da segunda em diante Aí que foi bagaceira Vai, vai, vai Vaqueiro de virota, aperta a luva, calça, bota E vem estralando chicote Vai, vai, vai Vaqueiro sensação, depois do gado Navarra, já tem primeiro caminhão Vai, vai, vai Vaqueiro de virota, aperta a luva, calça, bota E vem estralando chicote Vai, vai, vai Vaqueiro sensação, depois do gado Navarra, já tem primeiro caminhão Bora meu vaqueiro, chama na bota aí pai O dia tá só começando E a barra também Tem cachaça e mulher Então tá tudo bem Deixa elas à vontade Que o bagulho fica louco Ela desce devagarinho Eu digo desce mais um pouco Senta vai, senta e rebola no colo do pai Vai, senta e rebola no colo do pai Oi O dia tá só começando O dia tá só começando E a barra também Tem cachaça e mulher Então tá tudo bem Deixa elas à vontade Que o bagulho fica louco Ela desce devagarinho Eu digo desce mais um pouco Senta vai, senta vai Senta vai, senta vai Senta e rebola no colo do pai Vai, senta e rebola no colo do pai Oi Senta vai, senta vai Senta vai, senta vai Senta e rebola no colo do pai Vai, senta e rebola no colo do pai Oi Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Hoje eu só quero farrear, pegar várias mulheres e ver o dia clarear Eu não tenho pena de nada não, de quatro pra mim cê já sabe que é só tapão Eu deixo ela vir por cima, vai menina, tô no clima Ébola, tô gostando, devagar vou gamar Eu deixo ela vir por cima, vai menina, tô no clima Ébola, tô gostando, devagar vou gamar Hoje eu só quero farrear, pegar várias mulheres e ver o dia clarear Eu não tenho pena de nada não, de quatro pra mim cê já sabe que é só tapão Eu deixo ela vir por cima, vai menina, tô no clima Ébola, tô gostando, devagar vou gamar Eu deixo ela vir por cima, vai menina, tô no clima Ébola, tô gostando, devagar vou gamar Eu deixo ela vir por cima, vai menina, tô no clima Abre a mala papai, bota o som pra gerar Joga no meia dois pra ela balançar Não tem hora pra tudo isso acabar Sobe aí no capô, quero ver tu rebolar Desce e vai, desce novinha, devagarinho ela desce e empina Desce e vai, desce novinha, devagarinho ela desce e empina Desce e vai, desce novinha, devagarinho ela desce e empina Desce e vai, desce novinha, devagarinho ela desce e empina Abre a mala papai, bota o som pra gerar Joga no meia dois pra ela balançar Não tem hora pra tudo isso acabar Sobe aí no capô, quero ver tu rebolar Desce e vai, desce novinha, devagarinho ela desce e empina Desce e vai, desce novinha, devagarinho ela desce e empina Desce e vai, desce novinha, devagarinho ela desce e empina Desce e vai, desce novinha, devagarinho ela desce e empina Desce e vai, desce novinha, devagarinho ela desce e empina